Oi, gente! Que é a Ana Clare! Aqui é o Lucas Fushinoni. Você vê dicas na internet, então, para você substituir o refrigerante por suco e acha, então, que o suco é algo natural, é algo bom, que vai te trazer benefícios. Então, vamos analisar a composição do suco. Tem gente que fala, ah, mas era a mesma coisa você pegar uma maçã e você triturar ela ou comer ela, ou então as frutas. O que acontece é o seguinte, gente, a questão quando a fruta é integral, por exemplo, a laranja contém bastante fibras, então, está separando o açúcar natural das plantas. A gente acha que, às vezes, só porque é natural, não faz mal. Por exemplo, o mel. O mel tem muito açúcar. Se a pessoa tem diabetes, tem que cuidar com o mel, apesar de ser natural, tem muito açúcar. Isso acontece, por exemplo, com o suco de laranja. A pessoa acaba espremendo, então, tirando somente as vitaminas e também o carboidrato e água. O que acontece? Quando a gente corre na laranja, aquelas fibras que estão rodeando aquele carboidrato imperem a absorção tão rápida, não fazendo, então, picos de insulina. Lembrando, então, que a gente comenta em relação aos picos de insulina, que faz mal tanto para a pele e o corpo não sabe como lidar com tanto açúcar. É muito açúcar entrando. Então, ele vai estar estocando em forma de gordura, vívido e em outras regiões também. E aí, que entra o perigo, porque a frutose, o açúcar das plantas, então, pode estar sendo mais lesiva para o corpo do que outros tipos de açúcar. Já pensou? E a gente já fez um vídeo falando a diferença entre suco natural, de caixinha, de pacote, refresco e a gente mostra que esses de caixinha, hoje em dia, a gente é só indenação. Grandes empresas compraram essas fábricas de suco e agora colocam um monte de emulsificante, carboidrato, só para dar aquela textura, como se fosse um suco natural. Então, esse acúmulo de gordura no fígado, devido à ingestão mental de açúcar, vai fazendo hipotoxidade. O que é isso? O fígado vai ficando com dificuldade para trabalhar, porque ele está rodeado de gordura. E isso vai gerar problemas de insulina, obesidade, então, pode estar levando a muita morbidade. Então, não que o refrigerante seja saudável, mas eu só estou querendo te mostrar que o suco, às vezes, também traz problemas. Então, o ideal é fazer uma refeição, pega uma água com limão em gelo, sem calorias, tranquilo ali, natural, sem colocar a sua saúde em risco, às vezes, achando que está consumindo um produto que faz bem. Espero, então, ter desestificado essa dúvida em relação aos sucos. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima!